Qual o seu nome completo? Oi? O seu nome completo? Flávio Newton Machado Idade? 20 Você mora em que bairro? Moro em Botecas Em Botecas? Moro em Certão do Maruim agora Certão do Maruim Qual a sua profissão? Gelador E você teve a sua moto furtada? Isso, que eu deixei na minha mãe, daí... Foi a que horas? Eu deixei ela às 8 horas na minha mãe, daí às 10h30 ela ligou pra mim Que dia foi? Foi no sábado No sábado, às... As 8 horas que eu deixei lá, às 10h30 ela ligou pra mim Ah, deixasse na casa da tua mãe? Dentro da... Na garagem Na garagem Aí de roubado dentro da garagem? É E a moto... qual era a moto? Era o... Titã A placa, bom, às vezes deve ter trocado a placa, né? É É É só... O pessoal tem alguma informação, qual é o seu telefone? É, 9951-6251 Repita, por favor 9951-6251 Isso é tudo, spell Que chega outro release Daqui Daqui